Direto ao assunto do Hospital Regional, pode colocar a imagem do hospital aqui na tela. O que a gente encontrou por lá foram goteiras, equipamentos quebrados, mofo nas paredes. É, esta é a situação do Hospital Regional de São José, que é referência para toda Santa Catarina. Atende pacientes de várias regiões do estado, não só da Grande Florianópolis. A comunidade agora está fazendo uma denúncia e a nossa equipe foi atrás de uma resposta por parte da Secretaria de Saúde do governo de Santa Catarina. A gente vê agora na reportagem de Júlia Matos e Alexandre Cruz. Os vídeos impressionam. As imagens do Hospital Regional enviadas para a nossa equipe registram as goteiras em quartos utilizados por pacientes internados, equipamentos quebrados e mofo nas paredes. O autor das imagens é o Geovane. O meu irmão se acidentou sexta-feira, sexta-feira agora passada, e veio a ficar internado aqui. E terça-feira foi meu dia de ficar com ele de acompanhante, onde deu aquela chuva forte. Enquanto acompanhava o irmão, os registros foram feitos. Uma corrida no corredor, tirando os pacientes de um quarto, colocando no outro que não tem goteira. Foi isso que eu vi fora a estrutura, o banheiro que não tem fechadura, fica batendo a noite toda, o dia todo. Estava alagado. As fotos comprovam isso. E isso foi, eu vi em apenas quatro, cinco quartos do quinto andar. Me falaram que para baixo, nos outros andares é pior ainda. Em 2023, o Hospital Regional de São José realizou cerca de 240 mil atendimentos. 150 mil deles apenas na emergência. Parte desses pacientes precisam de internação ou prorrogam os tratamentos. E é na ala de internação que os problemas do hospital estão sendo evidenciados. O atendimento ali pelos funcionários é muito bom. Os enfermeiros, técnicas de enfermagem. O médico é só pela manhã, depois fica o dia todo sem médico, talvez falta de funcionário. Então ele ficou duas horas sofrendo com dor, que ele não pôde tomar nenhum analgésico, nada para tirar dor. Até que viesse um médico de outro andar para colocar no pescoço dele. A direção do hospital foi procurada por nossa equipe e por meio da Secretaria Estadual de Saúde informou em nota que o espaço está em obras para troca de cobertura do hospital, iniciadas na semana passada. E foram interrompidas por conta das chuvas, fenômeno responsável pelas manchas e mofo nas paredes. Garantiu também que as equipes de limpeza realizam manutenção constante no espaço. E listou outras obras de estruturação e modernização que acontecem atualmente no hospital. Eu gostaria de pedir para o governador vir fazer uma visita, mas não marcar. Vim assim sem anunciar para ninguém, para o senhor ver como é que é a situação aqui. Porque através de fotos talvez o senhor não vai sentir tanto. E o senhor vindo aqui sem avisar, o senhor vai ver a tristeza que é. A saúde em primeiro lugar, em primeiro lugar do que obras, primeiro a saúde das pessoas. E depois sim uma obra para colocar nome, vamos terminar a obra lá para colocar o nome de um político. Não, primeiro venha, olha a situação. Bom, você que está acompanhando o nosso meio-dia desde o início, o primeiro assunto. Lá no começo foi referente à idosa, dada como morta, levada para o necrotério, quase foi cremada viva e não tinha morrido. Este, minha gente, é um outro caso. Justamente por conta de goteiras e mofo na estrutura do Hospital Regional de São José e a gente dando voz para a comunidade. Estou curioso para saber a opinião de Roberto Azevedo, que acompanha essa lida, essa luta envolvendo o Hospital Regional de São José há bastante tempo. Não muda nunca, Roberto. Não muda nunca. Esse governo novo chegou, fez um relatório, apresentou todos os problemas dos hospitais públicos estaduais, tem plano para a reforma. E a gente está fechando 2023, depois de todos esses anúncios, com esse tipo de notícia, Roberto Azevedo. Olha, Fernando, a nota do hospital, da direção do hospital e também da Secretaria da Saúde, tem uma série de informações plausíveis. Realmente, Florianópolis, quem mora na grande Florianópolis sabe que chove, dá umidade e as coisas ficam mofadas, que dirá um hospital daquele tamanho. Só não dá para deixar chover dentro do hospital. Aí já é demais. Porque, mesmo que a obra tenha começado no período de chuvas, deveriam ter previsto um sistema de contenção para evitar que essa água entrasse no prédio. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de pessoas que estão, às vezes, tão debilitadas que a simples umidade agrava a situação dela. Vimos imagens ali de um quarto que virou praticamente uma piscina. Não pode acontecer isso, não só no serviço público, como também no serviço privado. Volto a dizer, estamos falando de saúde. O que tem que ser feito agora é um combate, quer dizer, é uma tentativa de erradicação desse risco. Por que? A situação é lamentável. Fico com a palavra ali do nosso entrevistado, que é a testemunha do que está acontecendo. Realmente, a equipe do Hospital Regional de São José é muito boa. É um hospital de qualidade, é referência, mas esse tipo de coisa atrapalha o trabalho de qualquer um. Imagina quem é paciente e precisa do melhor atendimento. Vale destacar que esse hospital não está assim de ontem para hoje. São décadas, vai se arrastando, não tem reforma, não tem estrutura. Superlota a capacidade do hospital e vai dando nisso aí. Agora, num único jornal, a gente falou de dois casos extremamente graves que aconteceram no regional. Uma mulher que quase foi enterrada morta, viva, melhor dizendo. A legada, a alegação de que ela estava morta, na verdade estava viva, dentro do regional. Ia ser cremada. Ia ser cremada. E agora, essa estrutura que, olha, é vergonhosa para Santa Catarina, do Hospital Regional. Atende o Estado inteiro, o Regional de São José. Não é só de São José e está nessa condição há muito tempo. Roberto, obrigado pela participação aqui, pela análise. Tem mais do Roberto em sc10.com.br.